Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que é a laça inteira, essa que eu tô de nax quando é na pésia Salve, salve minha família, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite pra você danadinho Eu estou aqui, mano, ao lado do primeiro maranhense a levar um título na BDA, velho Um estado bem representado, não só aqui na Batalha da Aldeia, mas como no Nacional também Exec, mano, fala comigo, papai, muito suado esse título, hein, parça, que chave sinistra você enfrentou hoje, velho Conta aí, mano, a sensação, sabe, mano, a gente tá carregando isso dentro de si, você chorou emocionado Fiquei emocionadão também, conta pra galera aí, mano Mano, da primeira vez que eu vim aqui, mano, foi tipo, uma semana, as coisas estavam acontecendo surreal na minha vida Tipo, eu tive a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro, batalhar no Coliseu Aí na minha primeira vez que eu fui lá no Coliseu, na minha primeira batalha, tipo, eu cheguei no Rio de Janeiro Oito horas, a batalha começou oito e meia, tipo, foi um corre, batalhei com dor de cabeça Não me saí bem, só que aí depois eu consegui pegar uma sequência legal Eu botei duas finais seguidas de Coliseu Aí o Má de Monstro, a Batalha do Espírito Santo, me chamou e eu colei e eu consegui ser campeão Aí no outro dia eu vim aqui pra São Paulo, eu tava tipo, o que que tá acontecendo? Muita coisa, velho, você viajou três estados em menos de uma semana Três estados em três dias Em três dias, velho, que loucura Aí eu batalhei aqui a primeira vez Na minha concepção eu não rimei o que eu poderia rimar E eu fiquei muito triste, me cobrando, cobrando, cobrando E aí eu, pô, mano, nunca mais, vou ter a oportunidade, tá ligado? E aí... Como assim? Foi, mano Aí eu conheci o Pedro, que me deu uma força muito grande, mano Acreditou no meu potencial, mano Pedro Afonso, tá maluco, gratidão demais E aí eu falei com o Lucão E aí ele falou que eu podia rimar de novo E aí hoje eu acordei oito horas da manhã Tô desde cedo infernizando Bora, 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 bora Foi, foi acordar ele Bora, bora, bora E agora eu cheguei aqui Tipo, tô treinando desde... Fica a tarde toda, 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 tô treinando Escutando música, concentrando Geral, tá falando assim E a Zeca tá estranho, tá calado, não tá falando com ninguém Só de concentração Focado E tá maluco, graças a Deus Valeu a pena Primeiro título do Maranhão Com certeza, mano De verdade, família O Pedro, mano Um moleque que, tipo Há quase dois anos atrás Veio do Maranhão Tem a vida feita aqui em São Paulo Com muita luta Moleque que fortaleceu a BDA Fez uma doação em dinheiro pro campeão Tá ligado? E depois de quase dois anos Ele trouxe você do Maranhão Pra São Paulo Pra cuidar de você, velho Família, poucas pessoas fazem isso Você não queria que eu anunciasse seu nome aquela vez, mano Mas hoje não tem como Obrigado, Pedro Valeu mesmo Tá ligado, parça? Chega aí, chega aí, mano Chega aí O Brabos, mano Tão tudo gigante É o seguinte, família Poucas pessoas fazem isso, tá ligado, mano? Dá uma força Não só financeira Mas acolhedora de sentimento, mano Moleque que tá longe da família Tá vivendo aqui em São Paulo Tá ligado, mano? Longe de todo mundo Mais perto de um parceiro aí Que, tipo, são poucos, viu, galera? Poucas pessoas investem no sonho de um MC de batalha São poucos empreendedores Poucos visionários que têm essa mente Mas eu tenho certeza que o amor pelo Maranhão Uniu os dois, tá ligado, mano? E hoje, esse moleque aqui tem o primeiro título na BDA Levando pro Estado E é isso, mano Obrigadão mesmo, Pedro Você é monstro, velho Que isso, parceirão Quer falar? Quer falar um pouquinho? Não, não tô Você é tímido, né, mano? Ele é tranquilão Mas aí, família Muito obrigado Ezequiel, quer falar mais alguma coisa, irmão? Eu queria agradecer, mano Todo mundo que acreditou em mim, mano Várias vezes que eu tava tentando As coisas não estavam dando certo Eu, mano Poxa, eu tô me esforçando Eu tô fazendo tudo direito E as coisas não E as pessoas foram lá e falaram Mano, continua, continua O que tu tá fazendo Pra galera que manda mensagem Dos interiores Porque, tipo, era da capital de São Luís Capital do Maranhão, no caso, São Luís E lá já é uma dificuldade muito grande Então eu fico pensando na galera Que é do interior do Maranhão, pô De visibilidade, sabe? E lá no Maranhão sempre teve Muito, muito, muito moleque talentoso Que só falta a oportunidade, mano A oportunidade de aparecer E eu tô fazendo isso por cada moleque, mano Iori, Boi, Canatan, Caio San Cada moleque que tá dando a vida Nessa parada pra mostrar Que se eu consigo, eles também conseguem E eu quero trazer essa visibilidade Pra mostrar, mano Amém, velho, amém Galerinha, a gente tinha que ter feito Essa entrevista ao vivo, mano Eu tenho certeza que ele ia motivar Muita, muita gente Que tava na transmissão Mas aí, tá aqui no YouTube Compartilha esse vídeo aí, molecada Você aqui do Maranhão, principalmente, mano Orgulho-se desse moleque aqui, caralho Ezequie Representante do Nacional 2020 Certo? Competição vai ser em maio Uma semana depois Do Esquenta BD há cinco anos Então vocês vão ver duas semanas em maio Seguindo esse moleque brilhando, certo? Tamo junto Valeu! Pum! Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Vem fazer chover nas umbrelas Onde nós toca vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milhas Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no solto... Tchau!